Fala. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com essa blusa. Tá com você na camisa. Cala a boca, Léo. Vão tapar, ó. Vai. Eu tô com essa camisa. Minha tia Sandinha me deu. Ela me deu dois. Dois. Ela me deu dois. Duas. Diga, me deu aquela, que era rosa. Me deu aquela rosa e essa vermelha. Diga, vocês gostaram? Vocês gostaram? E aquele vestido. E se inscreve no canal. Deixe muito lá, que tá no canal de Léo. Dê joinha. Dê joinha. Mas quem foi que deu o vestido? Tia Sandinha. Não. Miúda. Quem deu o vestido a tu? Miúda. Miúda? É, foi. Tia miúda. Tia miúda. E quem deu o nome da... Quem deu a sede de blusa a tu? A rosa e a vermelha. Foi a tia Sandinha. É, como é que diz? Obrigada, tia Sandinha. Obrigada, tia Dio. Dê muito like pra esse canal de Léo. Aí, tchau. Tchau. Cadê? Manda um beijo pra tua avó daí. Fala com a tua avó aí. Oi, avó. Tudo bem? Diga como a senhora. Como a senhora tá? Como a senhora tá? Bem. Sim. Diga, Deus te proteja? Deus te proteja. Dê a saúde, paz e amor. Cidade e muitos lados pra senhora. E cadê o beijo de vó? Tchau. 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 Tchau.